Música Esse congresso todo ano que é realizado é muito importante para o setor e principalmente para o nosso sistema confederativo sindical patronal da área de saúde que congrega todos os hospitais, clínicas, laboratórios do Brasil inteiro. E a FENAES é uma federação que compõe esse sistema, a primeira delas de suma importância para todo o setor. Os temas abordados nesse congresso são de suma importância porque nós estamos vivendo num ano importante para o setor saúde com a reforma trabalhista que direciona muitas ações para o profissional da saúde. Eu vejo que esse é um grande momento para nós. Eu olho com muito bons olhos esse tipo de discussão porque eu acho que nós só vamos encontrar uma saída quando nós realmente sentarmos e discutirmos e discutir a saúde como um todo, hospitais, clínicas e a população. Então eu vejo que é desta maneira que nós vamos conseguir realmente chegar num denominador comum e uma resposta para satisfazer a todos. O congresso é de uma importância muito grande porque ele leva o conhecimento e a atualização do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E nós conseguimos as soluções, então é encontrar as soluções. E o tema é um tema atual, é um tema atualizado, é um tema que a gente trouxe exatamente para poder debater e encontrar os motivos ou a melhoria que a gente pode fazer nesse momento. Olha, o congresso da FENAES, ele nasceu da necessidade dos hospitais se atualizarem e todo o sistema, toda a cadeia de saúde. Então desde o primeiro a gente vem colocando os temas atuais e trazendo para várias regiões do país aonde é base da nossa federação para que possa ser discutido. E a cada momento nós trazemos pessoas para as palestras do nível que vocês estão assistindo hoje e que traz uma grande perspectiva para o debate da saúde. Esse congresso tem um papel importante de trazer temas atuais e atualizar as pessoas sobre esses temas. O nosso tema é fusões e aquisições e o objetivo é comentar um pouquinho da nossa experiência, o que a gente tem visto no mercado sobre fusões e aquisições e um pouco da tendência. A gente tem visto essa consolidação, a gente acredita que ela continuará e que o setor privado cada vez mais terá um papel importante e relevante, talvez cobrindo uma parte da redução do serviço prestado para o setor público. A palestra sobre governança tributária e empregabilidade, ela foi no sentido de apresentar a governança tributária como uma ferramenta para a diminuição dos riscos tributários, diminuição das multas e encargos, como também um aumento da eficiência empresarial a partir de um correto planejamento tributário. Bem, primeiro eu queria parabenizar o doutor Iramice Pinto pelo trabalho, pela sua dedicação, também o doutor Breno, e dizer da importância de um evento desse para o estado do Ceará, para podermos outros profissionais, os nossos profissionais aqui do estado, da Secretaria de Saúde do estado do Ceará, poder participar e abrir os horizontes para que podermos, sim, no caso da judicialização, que o estado do Ceará está no contexto do país como um todo, tem aumentado bastante a judicialização, acredito muito na questão da prevenção da saúde. É importante esses debates, é importante a orientação, a gente tem um norte, né? Então, e é importante, é no momento que estamos passando essa crise econômica, financeira e política do país, a gente ter debates como esse de pessoas renomadas como ministro. A FNAER já é uma entidade, já, com histórico muito importante no país, e representando um grupo muito forte também da rede, de vários estados, da rede de hospitais. Ela foi muito feliz no tema, uma vez que hoje a rede hospitalar, ela está num cunho importante do setor da economia. E ela precisa de uma base mais estruturada hoje, as dificuldades que vem tendo, tanto da parte de judicialização e mais da parte também de gestão. Isso tudo que compõe essa situação e que hoje existe realmente uma necessidade de trabalho, junto a todos os que participam dessa gestão, todos que participam dessa judicialização no país.